E aí pessoal, Arthur Rosa aqui, fotógrafo de casamento em Fortaleza Então, resolvi gravar esse vídeo para poder dar uma dica para as noivas que ficam na dúvida no que levar no dia do making of para que aquele momento se torne mais agradável ainda e para que a gente tenha mais elementos para trabalhar nas fotografias, né? Então, fiz uma listinha aqui rápida com algumas coisas que eu acho que é interessante e se você gostar, não esqueça de marcar sua amiga que vai casar nos comentários que ela vai também gostar dessas dicas e vai ser bom para todo mundo porque eu vou me motivar a trazer mais dicas ainda para você Então, a primeira coisa que eu acho importantíssima ter no dia, na hora do making of é o convite do casamento porque eu posso utilizar aquele convite para compor fotos mais bonitas ali com a papelaria do casamento e além disso, o convite é algo que é importante e muitas vezes você vai guardar uma cópia mas que talvez seria interessante ter ele ali no álbum para poder você mostrar facilmente ali como foi o convite do seu casamento, né? E além do convite, você pode levar também objetos da papelaria como leques como saquinhos que colocam arroz às vezes tem vários objetinhos que fazem parte ali da papelaria que é desenvolvida pelo design do casamento que eu acho que são interessantes na hora de compor ali uma fotografia do making of às vezes colocando os brincos da noiva também enfim, uma série de coisas que eu posso trabalhar na minha criatividade também, né? Outra coisa que eu acho que é super importante também ter no making of é o buquê da noiva muitas vezes o buquê já vai direto para a igreja ou direto para o local onde vai acontecer a cerimônia e não vai lá para o local do making of o que me deixa um pouco limitado na hora de fazer os retratos da noiva, né? Fazer retratos como esse aqui, por exemplo, que você está vendo ou esse outro que eu vou mostrar agora onde a noiva está usando o buquê, o buquê bonito na hora ali antes da cerimônia, mas que eu já posso aproveitar e fazer uns retratos bonitos dela com uma luz natural, de repente, que eu tenho à minha disposição e muitas vezes esse buquê já vai direto para a igreja e eu não tenho lá então eu acho que o buquê é super importante ele estar com a noiva durante o making of obviamente, não pode esquecer, né? porque às vezes a noiva acaba esquecendo o buquê lá no hotel ou na casa dela onde ela estiver se preparando e na hora que chega lá na igreja ele vai atrasar o casamento isso não pode acontecer outra coisa que eu acho que é bem legal na verdade não é uma coisa é uma playlist você faz uma playlist no Spotify ou no programa que você mais gosta com as músicas que você gosta também para poder tocar no dia do casamento eu até levo um sonzinho, eu sempre tenho um sonzinho na minha bolsa que pode conectar via Bluetooth então no celular, se a noiva não tiver uma playlist pronta eu tenho uma playlist ali com músicas que estão rolando aí mais populares na época e eu coloco essas músicas para tocar porque torna o momento ali um pouco mais divertido não é aquela coisa formal ali que é só para poder fazer a maquiagem ainda vai ficar pronta linda para o casamento e não ter uma certa diversão então acho que a playlist é bem bacana obviamente com as músicas que você gosta independente de quais sejam uma outra dica legal também que eu tenho é você levar alguma bebida tipo uma champanhe por exemplo para fazer um brinde de repente entre a família entre as demoiselles, entre as madrinhas quem tiver presente no dia do making of porque acho que fica legal também para as fotografias e além disso é uma forma de comemorar aquele momento especial na vida de vocês mas quem não gosta de beber claro isso é só uma opção na verdade é uma opinião minha que eu acho interessante nada que é obrigatório e para finalizar a última dica que eu tenho é de você deixar para passar os votos do casamento alímpico inclusive eu recomendo que você faça os votos porque simplesmente é uma das coisas que mais emocionam as pessoas durante a cerimônia e deixar para passar os votos alímpicos na hora do making of também rende belíssimas fotos como essas que vocês estão vendo aí agora eu acho que é bem bacana também então é esse na verdade o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado das dicas por favor se tiver gostado marca uma amiga nos comentários ou de repente até compartilha esse vídeo aí nos grupos de noivas no whatsapp enfim, onde você quiser só me ajuda a alcançar mais pessoas que eu já vou ser muito grato para vocês significa muito mais do que você imagina e até o próximo vídeo se tiver um feedback positivo eu vou fazer mais e mais vídeos é isso aí um abraço ontem de olho tá ó